Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BR e no vídeo de hoje o Nerds trago para vocês mais um vídeo da nossa série de guia de mutação, onde a gente fala o enunciado das mutações, quais são os efeitos positivos, efeitos negativos e se essa mutação vale ou não a pena, beleza? E a mutação de hoje, falar em pena, né? É olhos de águia, beleza? Então, vamos embora! Vamos começar aqui com o enunciado dessa mutação, tá? Tô com o soro da mutação, e o enunciado diz o seguinte, sua percepção e dano crítico no VATS são aumentados, sua força é reduzida, beleza? Então, pelo enunciado, ela já explica basicamente tudo que você precisa saber sobre essa mutação, não tem nenhum efeito mágico secreto, nenhum efeito negativo também secreto, tá? Uma coisa interessante que você precisa saber é sobre o VATS, tá? Se você não sabe sobre o VATS, tá? No vídeo errado, tem vídeo no canal explicando o que é VATS, tá? E dano crítico, no Fallout 76 só pode ser dado no VATS, ok? Então, se você tem uma build focada ali no uso do VATS, pode ser interessante, mas a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Então, efeitos positivos, quando você obtém a mutação, você ganha mais 4 de percepção, tá? O que significa que sua chance no VATS é aumentada em 0,4% vezes 4, né? Você fazendo a conta, 4 vezes 4, 16, 1,6% a mais de chance no VATS por esse aumento de percepção, tá? E o outro efeito positivo da mutação é o dano crítico no VATS aumentado, né? Vai ter um bônus de 50% o base, beleza? Se você utiliza aquele card estranho em números, que melhora os efeitos das mutações em 25%, quando você tá com alguém no seu grupo que tá mutado, a mutação vai passar de um bônus de 4 pra 5 de percepção, e o bônus de dano crítico vai de 50% pra 75%, tá? Como tá sendo mostrado aí no vídeo, ok? Nos efeitos negativos, né? Como efeito negativo, é uma redução de 4 de força, que basicamente vai reduzir ali seu dano culpa-corpo e reduz um pouco sua capacidade máxima de peso, tá? Sem cartão de redução de efeitos negativos, pode ser particularmente ruim, né? Se você costuma andar com muitos itens, essa redução aí de capacidade de peso, e também se você tiver uma build culpa-corpo, tá? Mas com o card estranho da sala, né? Aquele card que vai reduzir os efeitos negativos das mutações, o debuff vai para menos 1 de força, o que é bem tranquilo e virtualmente imperceptível na build ou na quantidade de carga que você carrega, beleza? Então vai agora se vale a pena, tá? Na minha opinião, essa mutação é uma mutação essencial, extremamente necessária para os jogadores que querem montar uma build de crítico no VATS, uma build de VATS, ok? É basicamente meta, tá? Essa build de crítico no VATS, independente da arma que você utiliza, é o meta atualmente, tá? Vale para a maioria das armas. Com essa é só ali de armas pesadas, eu diria ali culpa-corpo também, tá? A minha única contra-indicação é realmente caso você queira montar uma build culpa-corpo de máxima eficiência, tá? Essa redução de um ponto de força pode não ser tão interessante, e as armas corpo-corpo geralmente são melhores fora do VATS, pelo menos o que eu testei até o momento, tá? Mas, em geral, na maioria extraordinária dos casos, essa mutação vale sim, vale bastante a pena, beleza, hein? Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Coloquem nos comentários com a próxima mutação que vocês querem dar uma olhada, tá? Vou voltar com essa série aqui que eu tinha deixado descanteio ali por causa de um bocado de coisa, mas... Houve algumas atualizações relacionadas às mutações e tudo mais, então eu preferi esperar um pouco para ver se mudou alguma coisa. Todos os vídeos anteriores estão atualizados ainda, beleza? E esse aqui, como eu não tinha feito, né? Houve algumas modificações no Crítico Novato, etc. Já está completamente atualizado para você, beleza? Então é basicamente isso. Deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve aí se ainda não está inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima!